Quem nunca parou pra pensar em tudo o que mudaria se pudesse viajar no tempo? Ia ser muito louco, né? Fazer escolhas melhores, acabar com injustiças, evitar aquele mico vergonhoso que você passou na frente do crush, talvez ganhar na loteria, se apaixonar pela pessoa com quem você seria feliz pra sempre, tudo seria perfeito. Mas será que seria mesmo? Mas estão ignorando o mais importante. E se a viagem no tempo fosse possível? Ela seria a maior questão ética e filosófica da era moderna. Se você tivesse esse tipo de poder, o que você faria? O que você mudaria? É por isso que A Gente Se Vê Ontem é um filme com tantas emoções. Esse drama fantástico e no sentido de fantasia mesmo, traz a história de CJ Walker, a cientista amadora que cria uma máquina do tempo pra tentar evitar uma tragédia familiar. 2019, e esse é o quarto teste das nossas mochilas de deslocamento temporal Mark 1. Se funcionar, nós vamos viajar um dia de volta para o passado. Durante o nosso pulo, nós concordamos em não fazer nenhuma grande mudança para não quebrar o contínuo espaço-tempo, possivelmente alterando o futuro de forma que nem podemos imaginar. Cara, dá pra perceber que lágrimas rolarão, né? Mas mesmo abordando temas como luto e racismo, o filme é bem divertido. Porque sério, não tem como colocar uma máquina do tempo na mão de uma adolescente teimosa sem esperar resultados inesperados, não é não? Bom, como já deu pra perceber, A Gente Se Vê Ontem é uma verdadeira montanha russa das emoções. Então aperte os cintos que temos muitas reviravoltas pela frente. CJ, como uma adolescente qualquer, tem seus momentos de rebeldia. Mas no fundo ela é uma garota divertida, fofa e super inteligente. E bota super nisso. Ela é o orgulho da família e representa a esperança de ter uma vida melhor. Por isso ela fica tão irritada quando seus experimentos científicos não dão certo. Mas tudo é uma questão de tentativa, erro e aprendizagem. E CJ é determinada demais pra não tentar de novo. Escuta, quando ficar pronto nós vamos cair fora daqui. MIT, Stanford, Morehouse, Spellman, todas implorando pra gente estudar nelas. Né não? É. Tá. Mas nem todo mundo enxerga os estragos que CJ causa com seus experimentos como parte de um processo evolutivo. E apesar de serem confrontos, são esses momentos que dão um toque de humor especial na vida difícil de uma comunidade que precisa ser lembrada que vale a pena sonhar com um futuro melhor. Sebastian! Se eu ouvir mais uma explosão, essa vai ser a última vez que faz os seus experimentos na minha casa, entendeu? Entendi, vó. E como você tá, mocinha? Tô bem, obrigada. Que bom! Ajude o Sebastian a limpar esse lugar. As probabilidades de uma mulher negra ser aceita em uma faculdade renomada em um curso de ciências não são das melhores. CJ sabe disso. Ela está totalmente ligada na sua realidade. E é exatamente por isso que ela se esforça 500 vezes mais que qualquer outra pessoa. Ela não dá nenhuma brecha pra romance rolar. Desculpa, Eduardo, mas a CJ tem outras prioridades. Seus olhos são voltados apenas para a ciência. Pra quem está de fora, CJ é uma garota determinada e sem tempo pra papinho. Mas quando você realmente presta atenção, consegue entender que esse seu jeito de agir e pensar é moldado por uma injustiça social. Os negros precisam lutar muito mais para alcançar o sucesso que CJ tanto almeja. E com o andar do filme fica cada vez mais claro o impacto que a desigualdade racial tem na vida dessa jovem. A Gente Se Vê Ontem serve como um palco para discutir a violência policial. Você acha que um filme produzido por Spike Lee não tocaria nesses assuntos? Claro que não. O tema é trazido à tona quando Calvin Walker, o irmão de CJ, é baleado por um policial. Mesmo não estando armado ou tendo feito nada de errado. Sim, é revoltante. Tão revoltante quanto a realidade, infelizmente. Protestos de Black Lives Matter tomam conta dos noticiários e CJ simplesmente não aceita que seu irmão tenha morrido de forma tão injusta. Mas quem aceitaria isso? Superar a morte de uma pessoa querida já é difícil, mas diante desse cenário é ainda mais desolador. No auge de seu luto, CJ tem a brilhante ideia de usar o seu experimento científico para voltar em tempo e salvar seu irmão. Finalmente, a máquina do tempo funciona. Será que é possível mudar o passado e criar um futuro melhor? Olha, se é possível, não sei. Mas não é fácil. Na realidade, quanto mais CJ tenta arrumar o que aconteceu, mais tudo se complica. Se você quer falar alguma coisa, fala de uma vez. Não inventamos a viagem no tempo para você se vingar do seu ex-namorado. Eu sei que está bravo porque o Jared foi atropelado por um carro, mas eu não queria que isso acontecesse. Não é isso que importa, CJ. E se ele tivesse morrido, hein? Nós temos que controlar uma coisa que não podemos controlar. Todas as coisas grandes têm a capacidade de serem boas e ruins. O tema da injustiça social vai ficando cada vez mais claro à medida que o filme avança. A gente enxerga o impacto que isso tem na vida de CJ de forma muito direta. Nossa cientista vive o luto, consequência da violência e do racismo. Como se isso já não bastasse, ela vive esse luto repetidamente. Pega a toalha porque lencinho não vai ajudar a parar essas lágrimas, não. Acontece que o Calvin morre. Mas ele não morre apenas uma vez. Isso é que é pior, sabe? A CJ, na tentativa de corrigir as injustiças do passado, acaba criando várias linhas do tempo. Todas com o mesmo fim. A morte contínua e inevitável de seu irmão. Ele morre na primeira linha do tempo. Na segunda. Na terceira. E quando ela finalmente consegue salvar ele, outra vida é tirada. Quase que como uma substituição. São tantas mortes que a gente acaba ficando meio, sei lá, anestesiado. Imagina o impacto que isso causa na CJ. Só que ela não desiste não. Afinal, ela está obstinada em terminar esse ciclo sem fim e injusto. E às vezes, claro, acaba se cegando com essa missão, colocando até a vida dos outros em risco. Mas, ei, como julgar, né? Até onde você iria para salvar alguém que ama? Só que tudo começa a ficar muito complicado quando as linhas do tempo começam a se cruzar. A gente se vê ontem lida com o luto de uma forma muito diferente, abordando suas diversas etapas. Negação, raiva, aceitação, adaptação. Enfim, é complexo, viu? Por mais triste que tudo isso possa soar, no fundo a gente percebe que tudo é movido por muito amor. CJ arrisca tudo o que tem pelas pessoas que ela ama. Inclusive, ela coloca sua própria vida na linha para poder salvar seu irmão, seu amigo e, na verdade, faz tudo para poder apagar as marcas de uma violência desnecessária. Estamos de boa? É, de boa. Eu te amo, minha negra. Também te amo, minha negra. No fim das contas, a gente fica bem reflexivo sobre o tempo. E eu digo o tempo mesmo, sabe? Tipo o tempo que passamos com aqueles que amamos. Sobre quanto tempo ainda teremos que viver violências evitáveis. Sobre o tempo que investimos para ser pessoas melhores e mais conscientes. Quem diria que um filme de fantasia poderia mexer tanto assim com o meu coraçãozinho, hein? E para fechar com chave de ouro, o filme ainda desperta mais um sentimento. Curiosidade. Será que o plano maluco da protagonista funcionou? Será que dá mesmo para mudar os caminhos do passado para melhor? Será que tem como burlar o destino? E quer saber? Só vou te contar minha teoria se você me contar a sua. Tchau, tchau.